Mercado Agrícola Depois de atender a demanda da exportação, o mercado do trigo tem foco maior nas negociações nacionais. Porém, o ritmo lento das negociações continua deixando as cotações num bom patamar. O consultor Vlamir Brandaliz explica também como está caminhando o mercado internacional desse produto. O trigo também lhe segue na calmaria interna, em função do que o mês de janeiro e fevereiro foram de vendas fracas no varejo nacional. E como o mercado do trigo brasileiro já exportou praticamente tudo que era programado pela temporada da safra anterior, então já estamos com mais de 3 milhões de toneladas negociadas, agora ele segue mais ligado ao mercado interno e poucos negócios. Mercado de exportação mostrando trigo na faixa dos R$ 1.550, R$ 1.600 a tonelada no porto. Produtores querendo mais, querendo esses níveis no interior para voltar a negociar. Com isso o mercado do trigo segue ainda calmo de negócios, mas ainda começando a dar sinais de melhora nas cotações, que deve ter provavelmente em março a volta da demanda do setor da farinha, das massas, e aí automaticamente mais pressão sobre a demanda do trigo nacional. E aí fôlego positivo para a reação no mercado do trigo. Então esse é o quadro do nosso amigo trigo, que mostra a crise lá na Ucrânia continua, que é o vizinho lá da Rússia, que é o maior exportador mundial. E a dúvida fica, né? Será que em março, quando já estará vencido o prazo de 120 dias de escoamento livre pelo Mar Negro aí dos produtos, dos grãos ucranianos, esse canal possa ser fechado? Será que a Rússia vai usar o Mar Negro aí para colocar seus navios aí para bombardear a Ucrânia? Tudo isso é uma dúvida aí que pode movimentar o mercado do trigo nessas próximas semanas, né? Então, trigo que andou lá perto dos 8 dólares o bucho e agora está trabalhando de 7,50, 7,90, 7,60, 7,90. O mercado está com boas cotações, isso eu garanto ao produtor aí que vai vender trigo com cotações rentáveis nessa safra, que tudo indica que vem uma grande safra novamente e as apostas são de colher mais de 11 milhões de toneladas nessa nova safra que vai começar no Brasil nos próximos dois meses aí que tem o plantio. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora eu quero fazer um convite especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural. Três maneiras. Primeiro, seguindo as nossas redes sociais. Aí no seu computador, no seu aplicativo favorito, pesquisa por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube. Lá você pode se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. Também estamos no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, SoundCloud. Temos também o nosso site, paracatogural.com. Vai lá no nosso site, cadastra o seu e-mail para receber as notificações de novas publicações. Segundo, você curte, comenta, salva, compartilha as publicações, marca os seus amigos. Também marca o Paracato Rural nas suas publicações, comenta. Se você puder, seja apoiador financeiro do nosso programa com qualquer valor via Pix. Você é empresário, seja patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, ou no nosso site, ou nas nossas redes sociais. Entre em contato para saber mais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural